Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sonho e hoje vamos para mais um vídeo de Pokémon do CG Online aqui jogando com cartas de Elos Inquebráveis, só em Lua 10 e dessa vez eu tenho aqui o Sr. Gabriel Semedo para me acompanhar Fala galera! Bom, hoje nós estamos aqui atendendo pedidos do plano meu de Padrim, né? Se você não sabe ainda, você pode ser um padrim do plano Luxury Ball e pedir decklists aqui no canal você pode mandar uma ideia, você pode mandar uma lista e a gente vai dar um jeito de jogar com isso daqui e mostrar o seu deck em prática. No caso, hoje é um pedido particular aí do Luiz Edu, valeu demais Luiz Edu e todos os outros padrinhos da Luxury Ball ele queria muito ver um deck de Venom Off, inclusive era um deck que estava em falta aqui no canal Então, joguemos com Venom Off, essa lista aqui que está bem direta, né? Estava até mostrando para o Semedo aqui antes, é um negócio meio tranquilo Eu fiz alguns testes com ele já em live, não gravei, não é minha primeira experiência com deck Eu senti um lance meio favorável contra básicos, mas eu acho que é uma carta interessante Você tem alguma ideia que já disse, Semedo? Quer falar alguma coisa sobre o Venom Off em si? Ah, cara, é uma carta que assim, na teoria, ela parece maravilhosa, né? Um ataque que previne dano de básico, e aí básico a gente pode falar de rexard, a gente pode falar de todos os telepins Aliados? Isso, aliados, o picarom e tudo mais, já é maravilhoso, né? O problema é você toda hora dar Janine, 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 porque a hora que você falha, ou Kogas, dependendo do efeito que você quer Se você falhar um desses supporters, acho que também não é um supporter muito forte, igual uma Cintia, né? Ou uma Liri e tal, aí pode ser um problema E outra, né? Também, às vezes você não consegue dar Gusma e Janine no mesmo turno A não ser que você tenha o Tenente Surge, então... Tem uma lista É, então... É... Mas assim, são pontuais, né? Não digo que você vai conseguir fazer com consistência Mas, se der pra fazer, aí o deck roda bonito É, como o Semedo falou, tem muita coisa que você tem que ter no turno certo aqui, né? É um deck quase que combo Só não vou falar que é combo, porque o combo normalmente seria uma estratégia, combo ganhou Aqui é montar em cima do que o seu oponente tá fazendo Pra fazer isso, acho que não tem combinação melhor do que o Mag Cargo, né? Você vai estar sempre ali escolhendo a carta do topo Juntamente com o Oranguru Colocou a carta que você precisa, compra ela com o Oranguru Basicamente isso, por conta de ter, né? Dois estágios 1, a gente vai com o Dito E no quesito da Janine, que eu acho que é uma tática até... Por isso que vai até quatro Janines e não três Kogas O Venomoff GX é uma carta que bate 110 Ele aceita double E ele, se tiver usado o Koga, ele bate mais 90, fecha 200 Só que como o Koga deixa envenenado, é como se fosse 210 Então contra GX, ele fecha dano Contra Tag Team, depende bastante, né? O Picaron ele conseguiria levar numa situação ali com a faixa de escolha Mas um Rex Zard, não temos a menor chance de nocautear um Rex Zard O grande questão é que como não tem GX no deck Não tem muito problema, por exemplo, no turno 2 Se você não for chegar aos do nocaute mesmo Você dá esse GX, você senta em baralho a mão, compra 10 cartas Com esse GX, ô Semedo, eu senti que você tem os recursos na mão, sabe? Para os outros turnos Se o cara não der um Marchedo, sabe? O cara não dá um Juiz Pelo menos nesse momento ali no online, não está sendo tão utilizado Então, tipo, sabe? Você acaba montando um setup bem da hora E se você está numa partida que você dá a Janine A Janine compra quatro, você fica com duas na mão, devolve o resto para o baralho Você parece que tem uma facilidade de achar outra Janine, sabe? E manter o seu ritmo de Janine Obriga o cara a ficar dando gusma, a ficar fazendo outras coisas Mas enquanto o cara está fazendo isso, você já planejou os seus turnos para Magikargo, para Oranguru Que se o cara não mexer na sua mão, dificilmente você vai parar Sim A gente vê a mesma estrutura consagrada do Granbull nesse deck Que é a alta contagem de Oranguru e a alta contagem de Magikargo E a gente sabe que na hora que você consegue estabilizar os dois Tudo vem muito fácil Então, espero que nesse deck a gente consiga o mesmo O Venomall foi nocauteado Vai passar uma energia básica se tudo der certo, com compartilhamento de experiência Você só tem se fica refém aí da Double ou da Triple Esse deck funciona pós-rotação? Ah, perde gusma, né? Vai perder as bolas Eu acho que é muito complicado, entendeu? Perde Double, né? É algo que a gente faz agora, mas eu acho que o principal aqui talvez seria as pokebolas Eu acho meio embaçado, sabe? Ainda tem a Netball, né? No lugar da Net É, mas o Magikargo vai ser difícil e perde o Oranguru, né? Então... Sim Teria que usar uma... sei lá, o apito de juiz, né? O apito do juiz É, tem outras coisas que compra a carta ali Poderia ajudar, né? Tem o Salzbuck novo aí, com o Grama Que pode ser que compre também, interessante Mas... Não é tão fácil Bom, aproveitar que o Semedo tá aqui no vídeo Eu sempre acabo, né? Divulgando o treino do Semedo aí O coach, inclusive, acabei de receber um elogio hoje cedo aqui No grupo dos Padrim Também aí do pessoal Que a gente tem um grupo de WhatsApp, tá? Todos os Padrim Não só o Padrim do Plano Luxury Ball Que é esse que escolhe vídeos aqui de gameplay Pra gente ir fazendo todo mês Tem direito a um por mês, hein, cara? Todo mês você pode escolher E além de, né? Você oferta essa grana aí pro canal A gente consegue ficar aqui Continuando gravando vídeo Tendo vídeos aí diários no canal E produzindo esse conteúdo aí Que, na minha opinião Acho que é abraçar o hobby de uma forma muito legal O Gui Casonato, cara Acho que é o terceiro ou quarto Padrim já Que elogia o coach aí do Gabriel Semedo Então o treino aí do Semedo A aula do Semedo Vou colocar o Facebook dele Na descrição Se você tem vontade de aprender mais Sobre o Pokémon do CG Desenvolver mais o competitivo Você aí que é pai, mãe A temporada começou agora, 2020, tá? Primeiro de julho Você que quer começar essa temporada Com chave de ouro Já treinando pro competitivo Semedo tava aí explicando Que já tá no Skype Já tá treinando pro próximo formato Com as cartas Como não tá funcionando online Então eu acho que é uma recomendação válida aí Então o Facebook do Semedo Vai tá na descrição Pra você que tiver interesse Nesse treino aí Específico, né? Essa intensiva Dentro do Pokémon do CG Perfeito Bom, pra finalizar aqui Só queria pedir o seu like Antes mesmo da gente começar Pra que esse vídeo Acabe chegando Pros próximos vídeos Cheguem também a você Então não perca a oportunidade disso Falei aqui pro Semedo Sem pressão Mas o Venomoth Tá numa série de vitórias Aqui de 11 Jogando ali na live Tranquilo Sem pressão Mas É isso aí 11 vitórias Não é um negócio Fácil de conseguir Então esse deck Então esse deck realmente Tem potencial Olha lá Olha lá Achamos o Zenbeach Seja lá o que foi Psicofado Tem color Tem cara de ser Será que Guard Silva Guard Silva é um dos decks Interessantes, né cara? Que fica aí Sim Pós-rotação Tá bem que Sei lá Talvez um top 4 Top 4? É Falaram que era top 4 ali Eu fiquei meio assim Chateado Mas Acho que tá no bolo ali De potencial De potenciais decks Qual é o top 4 pra você Pós-rotação? Você que já iniciou Esse treinamento Semedo O que você viu Que tá forte aí? Eu vejo Glacifalon GX forte Porque tem Nine Tails Eu vejo Reshizard Com Green Forte Eu vejo Reshizard Com habilidades Girash Deden Forte também Malamara Eu tô gostando Porque Você troca ali A outra ball Por communication E tal E rola, né? Aqui você quer começar Com Venonete ou Dito? Eu quero começar Com Venonete Ok Vou baixar um Dito E eu gosto ainda Do Picarom, né? Chega no Raichu novo Pra mim São esses decks Esses 4 Eu gosto muito Do Picarom, cara Um deck que se eu tivesse Aprendido a jogar Tipo assim No tempo ali Desde a Soilu 8 Ali, né? Desde a 9, né? Na verdade Vai desenvolvendo ali Pá Acho que Quem tá com o braço De Picarom aí Ganhou algumas coisas Desenvolveu algumas coisas É bem interessante Mas eu Então Acho que agora Se você quer aprender Esse é o momento Porque mudou um pouco A gente já pode pegar Vamos dar sentido Vamos dar sentido A gente consegue já quebrar O estádio dele E essa mão ficou um pouco Complicada aqui Eu tenho um pouco De medo dela Ah, tá Tá tranquilo Trazer um Oranguru Você quer um outro Venonete? Outro Venonete Porque o Oranguru Tá na mão, né? Ah, é verdade Eu nem Me perdi nisso Quer quebrar o estádio dele? Já vamos baixar o Usina É, melhor Melhor É isso Posso continuar até Para dar um Tenente Surge Bom, não fez nada Agora a gente precisa Pode subir o Cadamble mesmo Vamos que vamos É, não quer subir o Menininho não Porque o Menininho A gente põe a grama Bate, deixa confuso Ah, pode ser Então É que assim Como a gente está com tudo É, pode ser É que você não compra nada Sabe? Ah, compramos uma carga Compramos tudo, né? Basicamente Compramos tudo É, então Vamos fazer o seguinte Vamos só bater 10 Deixa confuso Se tivesse subido o outro É, dava para ter feito Dava? Não, não dava Ia ser muito rolê É porque a gente não mata, né? A gente tinha que dar Koga Como esses bichos A gente tem que dar Koga A minha recomendação É que tipo Bata o GX, sabe? O GX parece um Um golpe muito bom Então dá para bater o GX aqui ainda Entendeu? Ah, é verdade Dá para bater o GX Bate o GX, segura o jogo Entendeu? E já garante para o resto da vida Sabe? Eu gosto Pode ser Eu gosto Vamos pôr energia Vamos pôr energia e vamos tentar achar, né? Vamos de surge, né? Estamos perdendo Por que não? Vamos segurar o surge Ele é uma carta muito forte Acho que a gente só pode Dar uma carga Pegar o Vanamute E dar o GX Ok Porque também a gente não vai comprar prêmio O surge é uma carta muito valiosa A gente pode dar Sei lá, dia de nocautear A gente pode fazer alguma coisa Sim, muitas coisas Sim, muitas coisas Agora vamos comprar 10 novas cartas aí Bom, é aquilo que eu te falei, entendeu? Depois desse GX Quando dá esse GX no início Tipo, sabe? Eu não sei nem o que fazer mais, entendeu? Parece que eu tenho tudo É verdade Agora é torcer para, tipo, só continuar funcionando mesmo Nossa Gostou o Custom Catcher A última carta dele é usável? Parece que sim Tomaremos 160 Beleza Bom, 110 a gente está matando, né? Não está matando de básico Eu não sei Ele está com 40, sem medo 170 Sim, certinho Na conta Certo Eu acho melhor a gente bater com outro Venomote Tentar fazer outro Venomote Se possível É A gente vai ter que usar essa Janine aí Para ver se a gente acha Pode baixar o Venonate Pode baixar o Slugman Uhum A gente vai fazer o Mag Cargo E colocar um Venomote no topo Ok E agora a gente vai pegar ele com a Janine Certo Pode, deixa eu ver A gente já está com o que na mão? O Gusma? Não temos Gusma Acho que o Gusma é uma boa Porque ele só está de Oranguru Então se ele não tiver aquele Snow A gente pode pegar ele E... beleza Beleza Faz o Venomote aqui no banco Energia do turno Põe a triple Pode pôr a planta Ou você quer recuar? É, vamos recuar Vamos bater com o novo Porque se o cara bater de novo Ele mata, né? Está por 40 Show Ok Partida empatada Mas moralmente não Teve uma hora que, por exemplo Esse recuo que você fez Eu achei que era interessante Sabe? Uma Max Potionzinha Porque eu acho que o deck Ele tem fôlego Para fazer isso uma vez, sabe? Aí, o estádio Agora ele quebrou É um pouco complicado, sabe? A gente vai ter que achar o outro Porque estamos em uma situação Meio... Uma Max Potionzinha Nesse deck Nas partidas que eu joguei Em alguns momentos ali Teria sido bem interessante Ou pelo menos O estádio de planta, né? Que cura, né? O Prisma Alguma coisinha O estádio de planta Também teria sido legal É Bom, ele fez um... Agora é a hora do Koga, né? Agora é a hora do Koga Ele não baixou um Snubbull? Ele não baixou, é Beleza Beleza A gente tem que dar um jeito De achar Só que a gente está perdendo aqui Mas tudo bem, né? Isso Ahn A gente não tem mais Venomult no deck, né? É, vamos fazer só... Vamos fazer uma cargo Vou botar alguma coisa no topo, né? Acho que o estádio Você acha Para a gente tentar salvar ali? Um estádio Um estádio é legal, sim Se a gente tomar Shrine Mais de um turno A gente... A gente perde dois Venomult Koga E bateu, matou Tiveu um turno de respiro agora Muito bom Bom Aconteceu, né? O lance ali dele Ficar sem o Snubbull Vamos ver se a gente segura Porque aqui ele está comprando quatro prêmios, né? Está bem doloroso isso daqui Sim É, me pergunto se o Zoroark não seria melhor até nesse deck O GX, né? De vez o Oranguru Porque a gente nunca vai ficar sem carta agora Entendi Se o oponente der um Judge Minha preocupação Eu queria achar uma outra energia, sabe? Porque a gente está sem compartilhamento de experiência Era uma carta bem interessante ter aqui agora, viu? Sim, sim E eu não vejo a gente zerando a mão Talvez eu consiga usar uma Erika, sabe? Mas não... Eu acho que é um estádio salvador aqui Ok Não, a gente pode dar uma ultra Pode jogar nesta bola A gente pode jogar... Lilian Ele foi embora Ele foi embora Eu estava pensando Se não era melhor jogar a Luz Não pegar aqueles... Eu acho que ele não tinha mais estádio, certo? Tá ligado? Ele ia ter que bater Nossa Porque só faz esse sentido Ele desistir de jeito A gente ia matar um Snumble agora, né? Eu acho que a gente ia para o Guzman Poderia dar Triple Só para ilustrar para a galera Pelo menos é o que eu tinha pensado Você ia nessa também? Sim Guzman, porque o... A gente não ia tomar dano do Oranguru Ele não ia pôr o negócio aí Deixa ele achar a energia E achar o Grambu para o próximo turno Se não achar... É Se a gente não desse o Guzman Ele ainda teria que recuar Aquele Oranguru Então a gente ganharia mais um turno de... De respiro, né? Outra coisa Que eu estava pensando aqui É... É o estádio, né? Cara, o estádio Ele realmente ia ser bom O de planta nessa partida Bom, aqui começamos meio mal, viu? Também Acontece bastante Tá Assim, começou de Oranguru Não está mal Ainda tem o suporte E tal, né? O problema é que a gente vê uma Janine na mão E ainda acha que está ruim Porque Não é aquele suporte Maravilhoso Ah, mas ela acha as coisas É interessante Show É isso, né? Não tem o que fazer É, é isso Ó É, ela acha as coisas Pode pegar a Venonat Double e já ligar A gente tem outra bola A gente pode fazer uma carga no outro turno A gente tem switch Turno do elen de ataca Uhum E vai fazendo as coisas Usina elétrica Porque Deck de Jirashi Geralmente tem A não ser que seja as apas de Jirashi É, chama Pica-Michão Nosso oponente Mas acho que ele não está de picarão, não Eu não lembro o tipo ali no início da luta Eu não fiquei esperto nisso É um deck psíquico, né? Deve ser um malamar aí Louco Malamar frenético Ô galera Você que não logou ainda na sua conta Google Queria te pedir um favorzaço, velho Loga aí Deixa o likezinho no vídeo, por favor Por questão de O YouTube poder te notificar Senão dificilmente você vai estar recebendo outros vídeos do canal Pode ser que você esteja vendo um Esse Mas dificilmente você vai acabar recebendo outro Então Fica esperto nisso daí Por mais que você assista esse vídeo completo O YouTube ajuda muito na notificação Você deixar o seu like E ele ajuda a chegar para outros inscritos E também recomendar para pessoas que não são inscritas Tudo isso Hoje em dia o algoritmo está respeitando muito o like Então Se puder dar aquela forcinha Agradeço demais A gente podia tomar marché desse turninho, cara Não ia reclamar não E aí ele podia pôr o virigem na mesa Porque se ele botar o virigem A gente consegue energia de planta O trabalho para o Venomoth Não, nem precisa Nem precisa para o Venomoth Pode dar para Magcargo Põe o Magcargo Venomoth Dá o Oranguru Pega o Venomoth Mais duas Não, já tem a jogada Desculpa A gente vai evoluir para o Venomoth Dá a Guzman no Inkey E dá o GX e compra a carta A gente vai no Caution Inkey Ah, entendi É verdade A gente vai ter infinitas cartas É, acho que vai ser maravilhoso É uma play da hora mesmo Só que ele não pôs o virigem Ele foi Não, não precisa do virigem não Eu lembrei O GX é só um incolor o ataque É um incolor Isso É, então é um show de bola A gente pode fazer outra ball O switch Será que ele vai ser muito usado? Porque a gente usou muito pouco no outro jogo, né? Daquilo que a gente estabilizou a mesa Não, não precisa Dá para apagar o recuo com a mão Então, beleza Então, a gente pode jogar uma triple E um switch, né? Um switch, é É isso Show É que vai de GX Não é da hora, mano? Não é interessantinha assim? Você joga com rolê Não parece que é meio fluido? Sim Vamos só dar a habilidade da Aranguru primeiro Ixi, eu dei o GX, não foi mal Não, não Ah, não Tinha que é A gente bateu É A gente bateu Exatamente A gente pode comprar alguma coisa Baixável Depois, porque vai embaralhar, né? Comprar uma Nesh Ok Quer trazer mais um Venonete? Dito? Dito, né? O Dito O Dito É Isso Ó, boa Muito bom Se a gente perdesse esse switch da mão A gente tinha um Magcargo em campo Mas, beleza Vamos dar o A única diferença é que a gente teria um Magcargo E talvez não teria o Dito É Sim Show Ah, tá muito bom Olha aí, ó Malamar Quem é Malamar? Perto do God Agora sim, ó Tô meio triste ainda que a gente não pegou um aliado aqui Eu quero pegar um aliado Porque aí vocês vão ver o quanto esse bicho brilha Contra deck de básico Aqui, se ele for dos meninos baixinhos Ele vai ficar batendo de giratina Já vai brilhar bem também Contra Malamar já brilha bem É, eu acho que dá pra dar uma tancada muito boa agora Fica segurando aí Tranquilo, né? 110, vai 110, vai 110, vai Gasta seus gusmos aí Dá seus pulos aí Já vem uma corda de fuga ali na pilha de descarte Daqui a pouco monta outro Venomoth É, a corda de fuga é... não sei Acho que ele não sabe o que o Venomoth faz Mas ia ser essencial pra ele É Resetaria, né? O efeito do Volta Tomou uma Marshadow Doído, mas... Doído Nossa, sou como doido Não, mas tá tranquilo Tá tranquilo Porque a gente comprou Parabéns, né? Não, pô Parabéns aí pra nossa... Ó, baixou o Viridia agora Você pediu É, o Viridia vai ajudar Vai ajudar Até porque o Power Plant Não tava fazendo nada, né? Eu quero só achar um... Esse deck tem algumas situações chaves Agora a gente não tá no risco De ser nocauteado Mas a partir do próximo turno A gente já pode Começar a ter esse medo Eu sinto uma paz no coração Quando tem compartilhamento Experiência em campo Com esse deck Ele me dá uma paz Interna Não, a gente vai conseguir Eu acho que o próximo turno A gente tem que fazer o Magikago Já procurar a Janine E... E ficando imune Porque agora já tá com dois Zinkei na mesa Você prefere do que da Lilian? Eu prefiro Porque o próximo turno Ele pode vir de Ultra Necrozma Mas aí já tá bom pra nossa graça É que você pode tomar um daninho, saca? Sei lá Pode tomar um daninho, mas... Não, um daninho você pode Só não pode ser nocauteado Eu acho que ele tem... Assim... Condições baixíssimas de nocautear Mas tem, né? Quer dizer... Vamos ver se ele tem Ultra Necrozma Às vezes já tô permendo uma coisa que ele não tem Mas aparentemente é um deck de Ultra Necrozma Padrão Uhum... Mano, o Venomoth é muito da hora Olha esse Pokémon, mano Esse Pokémon no metagame É porque eu tava jogando Let's Go Pikachu, né? Cara, o único Pokémon que eu fiz competitivo No Let's Go Pikachu dessa vez Acabei parando Foi o Venomoth, velho Que é muito monstro Competivo Fazendo as contas lá É, fazendo os IVs e tal Tipo, pô, o Venomoth é muito da hora É, louco Um dia você precisa me ensinar essas coisas Porque eu sempre ouço Não, porque eu crio o Pokémon perfeito Como? Só batia Só apertava o botão e... Eu sei que tem um monte de conta doida aí Olha lá, ele vai vir de Giratina mesmo É, então dá pra tomar um dano Se quiser Dá pra fazer Mas acho que... É, dá pra fazer Dá pra fazer a Lilian se quiser Fazer o Maikargo Acho que dá Quer fazer o Maikargo e Lilian? Não, é... Vamos fazer o Maikargo e Lilian É, sim Tá Você quer pôr alguma coisa no topo? Um Venomoth? Um outro Maikargo? Acho que a gente pode dar Oranguru Oranguru primeiro sem Maikargo Ok E aí na Lilian a gente faz o Maikargo Maikargo agora? Maikargo agora, é Vamos pegar um compartilhamento de experiência Colocar no dito Só pra garantir Bom, um pouco dramático aqui na minha opinião É, pois é Mais um que vamos Vamos baixar essa faixa, né? E no último é isso? Vamos, vamos baixar a faixa Vai que toma outra aí Beleza Ainda tá numa situação que a gente consegue bater de Venomoth no próximo turno Ficando imune e tal, mas... A gente ainda precisaria de uma das cartas A gente tem o Viridinho do oponente pra jogar um... uma planta, por exemplo, fora É que vale lembrar que a gente tem que dar muito... essa é uma partida que tem que dar o pau-pede junto de uma sequência de Janines E é importante que você tenha dois Anomoths mesmo em campo Porque... a gente não mata o Giratina, né? Tem que lembrar isso É A gente ou tem que dar Koga Então... o Koga tem que ser só pra ganhar Enquanto você puder ficar imune, fica imune É... se eu der Janine e Koga no mesmo turno Se eu der o Tenente Sergi Eu ativo os dois efeitos Ativo os dois efeitos, ativo os dois efeitos Só que aí a gente tem que tá perdendo, né? A gente tá com dois prêmios à frente Eu não sei se isso vai ser uma realidade nessa partida Concordo Talvez a gente acabe comprando três prêmios Fique numa situação de um prêmio ali Bom, ele vem de Giratina mesmo Então... menos mal Você dá um Guzman no Magicargo Já complica um pouquinho a sua vida Ah, não muito Porque eu perco o compartilhamento de experiência Tô de boa com isso É Sim, se ele fizer Guzman no Magicargo A gente dá Guzman no Malamar Ele deu Guzman Ele deu Guzman no Magicargo A gente dá Guzman no Malamar e segue a vida Subiu o Aranguru Que a gente vai de Guzman, que a gente vai de Guzman, não é isso? Isso Isso Tudo bom A gente já pode colocar isso Pode pôr o Aranguru Fazer o Magicargo, né? Ah, pode ser, vai É melhor É melhor mesmo O que você quer pôr no topo? Eu quero... colocar um... Venonate, né? No topo Uma Nash, então Ou uma Janine É, eu acho que a Janine é uma boa escolha É porque a gente vai pegar a carta esse turno, né? Porque a gente vai dar Guzman A gente pode pôr uma Dumble no Aranguru Porque o Aranguru consegue matar a Giratina com Koga's Trap, né? Aham Então, eu acho que a gente já consegue pegar a carta esse turno Eu acho que a gente já pode pegar um Venonate Melhor do que a Bola de Ninho Ah, melhor, melhor Deixa a Bola de Ninho porque A gente ainda tem espaço no banco A gente vai precisar setar aí mais um Magicargo, né? Ok Isso aí A gente não consegue ficar com uma carta na mão? Porque pôr uma energia no Venonate seria gigante É, a gente consegue dar Switch e Guzman, assim Pra ficar com Deus Porque aí, se a gente pôr, eu acho mais interessante Mas pôr da Guzman também, dá Viridian pra descartar uma carta É, tanto faz, vai dar pra fazer Ok Pôr da Guzman direto Isso Eu não sei até que ponto esse Switch tá me ajudando Porque eu sinto que eu não preciso dele É, só em momentos críticos Então eu acho que a gente pode jogar fora esse Switch Pegar nada É, nossa, tem bastante energia Não, tranquilo Pegar nada A gente faz instrução O que a gente fez de errado? Não sei A gente deu Viridian A gente deu Viridian A gente deu Viridian, é verdade É, tranquilo Tranquilo, vamos pôr a Double no... É, isso E agora vamos comprar a Mash Ball da Justiça Nossa Tá louco Beleza Que lambança Nossa, a gente deu Viridian Caramba É, a ordem foi... Olha aí Nossa Senhora, olha o jogo punido E a Double que tava na mão Ah, joguinho O jogo puni A bola puni O jogo puni muito forte Não, tudo bem, vai Quando a gente tiver Janine a gente tá tranquilo Se bem que não, né Porque se ele bater 130 Ele consegue até nocautear aí de Malamar e Choice, por exemplo Sim Ou, sei lá, a habilidade diretinha Não, a gente vai perder Porque a gente ainda tá com uma mentalidade muito Na primeira partida a gente não perdeu nenhum Venomoff A gente perde Venomoffs, entendeu? É tudo bem Não, a gente não perde não Normalmente eu jogo com 3 Venomoffs, sabe? É natural perder Olha, você tem que ter em mente também Que a gente já comprou 3 prêmios A gente já tá na metade do caminho, sabe? Aham É porque assim, Semento Tem algumas coisas que são Olha lá, ele baixou um bicho que a gente pode ganhar um jogo, sabe? Com o Gusma É verdade, verdade, verdade E ele tem um só, né, Malamar Então acho que não tá tão pra ele, não A gente tem que caminhar pra montar, bater isso aqui, cara Tem que... vai ter que dar um jeito aí Fazer dois Venomats aqui, batendo É Tomara que essa Janinha aí Além de ativar o efeito da imunidade Nos traga as cartas, né? Hum, acho que estamos perdendo o Magicargo aqui Hum Estamos É, como ele já deu dois Gusmas Não vamos subir o Venomot Vamos subir o Oranguru mesmo É, pode ir, pode ir, planta Ixi, pior que a gente nem consegue zerar a mão agora, hein? Não conseguimos Fica com três É, só Só bate, só bate Olha só, o jogo tá punindo fortíssimo E agora a gente pode tomar o terceiro Gusma ali Pra perder o Venomoth e ficar bem triste na situação Sim É, agora ele ainda pode dar mais quarentinha ali no girante É, tem que lembrar que graças a Arceus Nosso Venomoth tá com o choice aqui, né? Se o negócio apertar ali pro lado dele, realmente Sim A gente ainda tem uma pseudo opção ali Vai que a gente top deck Você quer subir de Oranguru, Semedo? O que você quer fazer? Oranguru a gente pode pôr a double, pagar o recuo A gente ainda tem double na vida? Não, acho que melhor Temos uma double no deck Seria bem Não, melhor de subir o Venomoth e torcer pra um top draw Venomoth e torcer pro top draw Sim Ele pegou pra ele, não tá ainda três? Sim Tá, é, a gente pode subir o Venomoth e torcer pra um Nossa senhora Bom, o que a gente pode fazer é recuar Espera, a gente pode bater, vai pra dois É, a gente vai recuar É, vamos ter que recuar Apagando a planta Põe a de planta, né? No Venomoth Pode fazer a virgem, agora tá Pode jogar uma de planta A gente tá com duas Bom, a gente ainda tem chance de pegar o Oranguru Não vamos adicionar a carta na mão Vamos ficar um pouco É isso Ah, dramático Aquele erro nosso custou muito Uh Outro escape up Aquele erro nosso custou muito Muito, muito A gente tinha tudo, cara Estaria respondendo muito bem Custou, velho Nossa senhora É, a gente já teria outro Venomoth A gente poderia ir batendo E pegando os últimos prêmios Estaremos em paz aqui Estaríamos Tudo bem, né? O deck segue Pra punir mais ainda, quer ver? Nosso próximo Só pra punir assim Pra falar assim Que tipo, o próximo deck A gente vai subir o Oranguru aqui Depois desse Venomoth morrer E vamos top deckar um Koga Só pra falar que se a gente tivesse um Venomoth Se com o Venomoth em campo A gente daria os 200 de dano E nocautearia, mataria Quer ver? Ah, é Ele vai dar um Marshadow na gente? Ele não vai dar um Marshadow na gente Não, não é nada Ó, talvez uma opção só, sabe? De atacante básico também Vejo com bons olhos aqui Sim Um atacante básico É, um atacante básico, sabe? Tipo Cartana Não, o Buzz Ferrobozo, talvez Ele pega dois perigos de uma vez Mas aí é Mil prêmios, hein? É, pode ser que o Venomoth Não fecha muitos danos, né? Um Buzz Ferrobozo Parece simpático Apesar de que aqui A gente perderia o jogo Mais fácil ainda com ele Mas nessa situação Cairia lindo, né? O oponente tá com um prêmio só É, sim Agora, pra finalizar com chave de ouro Sem medo Olha o Koga no topo Nossa, foi quase, hein? Mas seria top também Se ele não tivesse dado escape Se não tivesse dado escape A gente teria Não, acabou Aqui a gente não Calma aí, a gente pode Pegar o Tenente Sergi E pegar o Venomante A gente pode deixar ele confuso Ele não consegue recuar ainda, né? Ah, não, já deu Janine Esquece O Tenente Sergi Não vai funcionar É Não, beleza Teria que ser Janine mesmo É, não É É, essa aqui é a play do milagre, entendeu? Vamos supor que por algum motivo milagroso Esse rapaz jovem É Ele não consegue Nocautear a gente Tranquilo, vai Pode ser, então Aí a gente tem o Venomoth Janine Aqui tá com o Binho na mão Mas é Não faz sentido A gente já perdeu aqui, né? Os Gusmas, os Switches Tem só mais um Gusma, eu acho, na lista A gente não consegue tirar esse Oranguru da frente fácil Nossa, comprar Se ele não atacar A gente comprar o Gus É isso, ele tem O bicho usa três escape e rope É por isso que ele jogou fora a primeira Ah, mas é isso Poxa Meu, olha o cenário que a escape e rope fez diferença Tipo Bem atípico É isso, acontece Vamos lá, vamos pra Ur Mas eu acho interessante esse deck Esse deck, ele Ele é legal Parece que ele faz o meu cérebro do Pokémon TCG Funcionar em áreas que não é convencional Sabe, assim Ele me leva pra outros lugares, assim Não é o O básico, assim, sabe Aquele pensamento básico de sempre Pior que os efeitos dele Os dois efeitos são muito, assim Pensados pra pós-altação, sabe No formato sem Gusma Porque toda hora que a gente Achou que ia pegar ele Ele tinha o Gusma Cara, essa mão aqui é simpática Nossa, muito boa Apesar de não ter o suporte e tal Mas é boa Pode começar Divino Net É, eu iria Divino Net mesmo A gente que começa Só topdecar um negócio maroto aqui Já era É A gente consegue dar o Oranguru Comprar carta É, fada não bate no turno 1, né Ó, compra o que é isso Top A melhor carta possível É, mas eu guardo Eu não tenho o que fazer agora É, vamos pegar um De... Então pode pegar o Venonete Porque a gente vai botar o Guspichern atrás Não tem o Venonete Então vai dito Ainda que segue Double na frente, né Vamos arriscar É Só o Oranguru e passamos Provavelmente passaremos, né Vamos ver Ó, pra mim Ó, se quiser dar um Koga Strap aí Também Não? Não sei É Jogue três moedas Procure por uma energia No seu baralho É, não sei O que que Acho que dá pra passar só Talvez usar o Koga Strap Não pensando em prejudicar o oponente Mas em zerar a mão Teria sido uma escolha interessante Essa seria a minha ideia mesmo É, teria sido uma escolha interessante Então Talvez seria Teria sido bom mesmo A gente usar Porque até agora Até agora é Pokémon pequeno Não vejo tanta diferença Assim Bater 200 de dano A Janine eu quero usar toda hora O Koga é situacional O Koga é só pra Dar o porradão mesmo 200 É É que é muito 880 É muito 880, né cara 110 é pouco pro formato 200 é bom Mas, né Não é aquela porrada garantida de nocauto sempre Vai ter que jogar muito o estádio nessa partida Nossa, ainda bem que a gente tenha o estádio É o Inscot Ainda bem que a gente tem esse estádio Ainda bem que a gente tenha esse estádio Porque se não tiver Aí é teste pra cardíaco Ó, chama o Gusma Nossa Quanto tem um Inscot de vida? Dá pra matar Com o Koga e o negócio mata Com o Koga e o negócio? Com o Koga e os 200 mata Sim Acho que é 210 Não, calma Eu tenho uma ideia melhor Vamos fazer Ah Não, pera Mas como é que você quer Ah, tá Entendi Eu queria já dar o GX nele, entendeu? Ah, não Sim GX é top Mas não vai rolar A gente pega uma carta com o Magikargo Mas é Ou o Venomote O Venomote tinha que ter as áreas de recuo Ele é top Não, mas a gente tem que dar o GX aqui nessa situação Semina Ah, beleza Esse turno eu acho que tem que dar um Koga mesmo E o GX, sabe? Vamos dar Koga, Magikargo e o GX Ok Né? Tá matando Por que não? Ah, não Eu queria dar Gusma e nocautear com o GX o Potone Aí seria maravilhoso É, mas não Nunca faltava uma energia Faltava uma energia Ou o Switch Se tivesse dado Koga Pro milagre, né? No turno passado A gente ia atrás desse milagre Vai que dá o Oranguru, né? Pra carta do Magikargo E uma energia Exato Acho que era alta até Acho que era alta até Isso aconteceu ali Ah, eu bati com o GX, tá? A gente não pega o Koga Não, não pegamos Não pegamos Não pegamos A gente dá pau O PED O Koga vai jogar muito agora Mas não tem problema não É, cara, é quase o Tony Hawk e Terry Ó, achamos o Venomoth Graças ao Arceus Bora Então vai Slugman Netball Nesteball Desculpa A gente pode pegar Nada Não pega no net no deck Nada Vamos fazer ultra, então Uhum Na ninho Na ninho E pode jogar o Tenente Surge Esse aqui Acho que a gente não vai usar mais não Confiança, né? A gente dá o PED nele Não tem problema não Boa Isso Agora aqui é aquele Se existe algo próximo do combo Igual o Malamar faz Esse aqui é o cenário Semicubo de Venomoth Sim Janine, é isso? Janine, é É, pode pegar a Switch Pra se quiser dar um Gusma depois E... Deixa eu ver Energia, como é que a gente tá de energia? Temos Já tem uma planta, então não Pode pegar a Ultra É, eu acho que é isso mesmo Dá pra dar uma zerada na mão O que você quer pôr no top deck? Eu quero pôr um... Vamos ver, vamos ver Você quer dar o PED primeiro, na verdade? Não, não Tá tranquilo ainda De suporte Tipo, a gente não sabe se a gente quer É, volta a Gura Ah, eu gosto da faixa, talvez Não, como é O Double é interessante pra gente Double, Double Double Peraí, a gente tá com o Koga aí A gente precisa de Koga na mão Próximo turno, né? A gente não tem Koga não Então põe o Koga Isso O Koga garante o nocaute Porque a gente já tá com o Power Punch Ele não sabe disso, mas ele vai ficar bem chateado Quando ele tomar Vai, vai mesmo Porque o... Nossa, o Venom hoje tá... Além do XP Share A gente vai conseguir montar outro na mão, né? Oiê Ainda tem dois Venom Net Aqui foi meio imoral Não sei o que vai acontecer nessa partida aqui mais não Mas foi meio... Ele ainda subiu o Kotonik e não vai bater, sabe? Se fosse ele dar um Gusma esse turno É, ele tá zicado com o Ekronik A gente tem dois Suites Talvez bata Se a gente for atrás do Gusma ali seria GG, né? GG End Dá pra ir Dá pra ir, dá pra ir Dá, dá Cargo Tem switch Para o Pad Ah, dá pra fazer ou não? A gente pode botar mais um Oranguru na mesa Você quer ir atrás do Gusma? É, assim... Pra fechar, né? Pra fechar, né? Não que... Nossa, precisa Não, não, não Vamos jogar tranquilo Eu acho que dá pra jogar tranquilo Porque assim, deixa ele montar um Scott Calma aí, só vamos dar uma de cargo pra pegar uma Double, vai Eu não vejo problema ele montar um Scott, sabe? É aquela trap, entendeu? Tem um momento que é a hora da gente jogar seguro E tem um momento que é tipo assim Deixa o cara sentir um gostinho, sabe? Porque se ele vai atrás desse gostinho E se ele for atrás do gostinho A gente tá ultra safe, entendeu? Pô, deixa ele montar o maior rolê dele Pra matar esse Venomoth aí A gente vai fazer Koga, usina E ele vai chorar É verdade Quando ele vai achar que tem uma luz no fim do túnel Não tem Porque é dois prêmios, né? A gente tá caminhando e cantando aqui de um em um Mas na hora que pegar dois Dá uma desequilibrada bem feia Ó, montou um bichão ali Aí o cara pediu, né? É, então Enterrou, já tá bravo ele Vou ficar tão feliz Se você tá bravo, eu tô feliz, mano De boa Vamos pôr o Gusmo pra você ficar mais de boa aí, vai É, mas... É indiferente agora É, beleza Vamos pôr essa faixa? Eu não lembro quando a gente ainda tem um in-scote Vai que precisa Tem 190, não precisa Ah, não precisava Vamos fingir que precisa Não fazia sentido nenhum, então Não precisava Mas cara, o in-scote ali tá batendo 3, 6, 9, 12, 15 Ele ainda precisa de mais uma double, uma triple Tudo aí, vai É, ele tá matando Bora Só bater É o próximo turno da Google, né? Se ele O próximo turno ele vai vir matando a gente E a gente Fala Beleza, bom nocaute GG A esperança dele Nossa Não, ele vai fazer agora Pô, cê medo Achou que o cara não vai comprar? Agora ele quer que seja um in-scote guerreiro, entendeu? Só com double, sem triple Olha como vai Nossa Ia ser aquele in-scote ganhador do jogo, sabe? Ele só não espera pela usina mesmo É, a gente dá o Koga primeiro A usina é a última coisa Senão ele desiste Ó, habilidade A gente não tem habilidade Não tem, não tem Por isso que é Perfeito Perfeito Bateu O deck é uma máquina Que isso Olha lá Quer salvar essa energia? Quero, por que não? É, lógico Ai, Deus Quer subir o Magicargo Pra ele dar Ficar um filho Subiu o Magicargo Não tem nada Vamos subir o Magicargo A gente dá suíte no outro Mag Pera A gente dá Magicargo Calma Ai a gente pensa um pouco Finge Puta, fodeu E ai a gente dá outro suíte No, sei lá No Venonate Assim Vamos lá Vamos pôr que Sei lá Tipo Tanto faz, né? Vambora É, põe o Power Plant Switch no Magicargo É Pode ser, vai Faz uma carinha ruim Que deu ruim, né? Tipo Ah, não veio a carta Que eu precisava Só que ai você dá switch de novo Beleza Dá outra volta Galera Não faço isso em casa Olha lá Ele tá feliz Olha lá Ele tá feliz Mano, o cara tá feliz Coitado Ele na palpede Pra desfazer o Magicargo Volta o Tenen Surge, né? Porque a gente vai perder Então a gente já tá Não, não, não Já põe as duas aí Volta as duas Tá bom, é Aí a gente dá Na carga É, boa Atenuar Vamos dar o Koga Opa Agora sim, hein? Droll Vamos dar o draw sem baixar o estádio, aí ele vai achar que a gente topdecoa, entendeu? Gente do céu, que baixaria! Aí, é isso né cara? Mano... Perdemos uma partida que a gente foi bobo, mas eu achei que o deck... Mano, assim, eu não sinto aquela firmeza para jogar sério, competitivamente, mas... Eu também não consigo falar que o deck é uma piada, sabe? É não, ele tem... Entendeu? Tipo, eu olho e falo assim... Tá, mas é piada né, rogue, eu tipo... Cara, eu não ponho minha mão no fogo, sabe? Para falar que é uma piada, que é um rogue bobo, sabe? Esse é o meu sentimento, entendeu, com esse deck. Não, é que os efeitos dos ataques dele são bem interessantes. Pode ser que seja só o meta também, daqui a pouco vem um monte de evolução aí e ele joga bola nenhuma, entendeu? E tipo, sabe, o meta seja só arcanine, não adianta nada usar strength. É... Mas... É, então... Pós-sustação, os efeitos dos ataques dele são... Tipo... Assim... Diria que pensados para o próximo formato, só que... É... O problema vai se energizar. Nossa... Já é difícil com double, imagina sem double. Então... É... Seria com a triple, né? A gente trocaria as doubles pela triple. E a gente teria que ir, né? Em qualquer momento de folga contra o oponente, que a gente ganhar uma folga, a gente teria que montar pelo menos um com básicas, né? É... Para ter um ponto tranquilo aí. Mas eu acho que teria que partir, não daria para ser só essa estratégia mesmo que a gente jogou aqui agora. É... Mas eu acho da hora, meu review final aqui, que eu acho que é um deck bastante interessante, tô feliz de ter gravado, demorei para trazer esse deck, mas ainda há tempo, né? Falta tipo, um mês aí para sair a próxima coleção, dois meses, foi ok. Para a expectativa do Venomoth aí, da ansiedade, foi ainda num tempo ok. Pelo menos não foi na última semana do formato. Não, pô, eu acho que se alguém achar um jeito de energizar o Venomoth, ele volta forte, hein? Posta da ação, volta forte mesmo. Assim, ele aceita double, né? Quem aceita double tem aquele negócio assim de tipo, cabe o Elder. Aí você pode jogar com floresta, né? Tipo, para achar a grama. A bola, a netball tá aí, né? A bola tela para achar a grama. E o resto pode ser tipo, inundação de energias de fogo para você fazer com o rolê ali, né? Se você tiver uma aceleração, acho que já é suficiente, entendeu? Se você der o Elder para uma energia de fogo, tá ótimo já. Não precisa montar um do zero ali, sabe? Venomoth, duas de fogo, uma planta, é uma forma. Como ele aceita double, todo mundo que aceita double tá sujeito ao Elder aí, a soldadora. Sim, eu acho que não tá muito longe não de fazer funcionar. Bom, então é isso. Semedo, muitíssimo obrigado pela sua participação aí no vídeo. É nóis, tamo junto. Valeu, obrigado, eu te agradeço sempre. E pessoal, vocês aí espero que tenham passado por um bom tempo aí, tá? Espero que tenham gostado dessa gameplay. Agradecer mais uma vez aí o Luiz Edu, padrinho Luxury, que fez o pedido desse deck. Espero que você tenha gostado também, Luiz, aí do seu pedido aqui. Agradecer a todos os padrinhos que considerem ser um padrinho do canal. Sorteio de booster box, sorteio de coachings com os melhores jogadores aí do Brasil. Tem coaching com o Semedo, tem coaching com o Ada, a gente tem sempre brindes especiais. E o brinde desse mês vai ser um playmatch, cara, ó. Playmatch é um negócio do professors ali, vai ser um negócio embaçado. É um playmatch cara, um brinde especial. Esse mês eu tô a fim de dar um brinde especial pros padrinhos. Então, se prepara aí já. Considere isso, porque é muito importante pro canal manter as portas abertas aqui, beleza? Se você não tiver como ser um padrinho, considere deixar o seu like aí. É algo também muito importante no vídeo. É isso, bora encerrar. Valeu demais, Semedo? Valeu! Valeu, pessoal. Bebam água, fiquem com Deus. Mande uma mensagem positiva aí pra alguém que você gosta. Tamo junto. Browfish dos Brothers pra encerrar. Valeu demais! Uhul! Tchau! Tchau! Tchau!